Sinfonias do Ocaso Muscelinosas, como brumas diurnas, descem do ocaso às sombras harmoniosas, sombras veladas e muscelinosas para as profundas solidões noturnas. Sagrários virgens, sacrosantas urnas, os céus resplendem de sidérias rosas, da lua e das estrelas majestosas, iluminando a escuridão das furnas. Ah, por estes sinfônicos ocasos a terra exala aromas de áureos vasos, incensos de turíbulos divinos, os plenilúneos mórbidos vaporam e como que no azul plangem e choram cítaras, arpas, bandolins, violinos.